Pra prefeita do Rio, vote 50 Renata Souza é a favela, 50 U, 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 R, Renatinha, Renatinha 50, representatividade Ela é criada a favela e juntos vamos vencer Renata 50 é o povo do poder Mulher preta, sangue novo, representatividade Renata 50 é a prefeita da cidade Se não conhece, vou te apresentar A doutora favelada que veio representar Um povo que precisa de carinho e atenção No transporte, no emprego, na saúde, educação Tiveram chance de fazer e ninguém fez Esquece o ex, esquece o ex Tiveram chance de fazer e ninguém fez Esquece o ex, esquece o ex Ela é criada a favela e juntos vamos vencer Renata 50 é o povo do poder Mulher preta, sangue novo, representatividade Renata 50 pra prefeita da cidade Ela conhece, vive essa realidade Renata 50 pra prefeita da cidade Mulher guerreira, combate a desigualdade Renata 50 pra prefeita da cidade Falou asfalto, atenção comunidade Renata 50 pra prefeita da cidade Renata 50 pra prefeita da cidade Renata 50 pra prefeita da cidade Renata 50 50 50 50 50 50 50 50 50